Oi, mitos e mitas! Hoje a família Beteiro veio com um novo episódio dizendo sim pra tudo que os meninos pedirem. Ô, faz tempo, hein? Tava com saudades. Também casa. Vocês estavam com saudades? Quem tava com tantas saudades quanto a gente já chega arrebentando esse like aí. Porque hoje vai ser um dia muito especial, sem dúvida nenhuma. Todo dia do C é legal, né? Muito legal. E aí, senhor Rafinha, você tava preparando alguma coisa pra gente, não tava não? Não. Não, não, não. Estava sim. É a minha escola. Simone espertinha desligou a internet antes que ele pedisse Robux, né? Ô, Simone, Simone, não vale trapacear, Simone. Rafinha, já sei, no PC do Dudu tá com internet. Entra no PC dele. Dudu, tamo começando um dia do C. Ô, louco. Aqui, ó. O que você quer, fofinho? Deixa eu achar. O Rafa sempre inventa, né? Olha, não falta oportunidade pro Rafa. Nunca. Esses dias ele falou pra mim... Papai, quando que vai ter dia do sim de novo? Eu falei, não sei, filho. Vamos ver um dia. Aí ele já ficou com aquela carinha, já. Eu vou esperar o meu momento. Chegou o seu momento. Aqui está, fofinho. Ei, ei, ei. Pera aí. Esse daí é aquele jogo da espada que você gastou 2.500 Robux sem querer? Não, não é. É outro? Sempre tem outro. Ó, eu consigo equipar esses dois ao mesmo tempo aqui. Aham. Então... E aí? Tem uma Game Pass... Quanto busca? Consegui comprar... 900 Robux? Meu amigo. Só pra equipar dois trocinhos? Ô, papai, deixa eu comprar Game Pass, por favorzinho. Eu vou deixar pra você a primeira resposta, Simone. Sim! Ei! Nossa! Ai, agora o bombinho tá muito bom. Olha só! Nossa! Que isso, meu? Cadê o Rafinha dali, galera? Não tô vendo o Rafinha, não. Ei, vamos sair daqui? É, melhor. Vamos embora. Tchau, galera. Tchau, gente. Fiquem bem, tá? Eu tive uma ideia, sabe? O quê? A gente já tá indo. Ô, papai, volta aqui, por favor. Pode dizer que não vai. Papai, né? Mamãe, então você tá bem? Eu tava com um pouquinho de saudade de ver o vovô e a vovó. O que vocês acham da gente ir lá pra Curitiba? Dudu, são apenas mil quilômetros. É muito longe. Não tem lugar mais perto? Mãe, mas... Quê? Deixa eu responder essa. São mil quilômetros. Meu pai, minha mãe, tua mamãe, teus irmãos, a família. É tão bom, né? Sim. Sim. E olha como que tá agora, galera. Ainda tá de noite e a gente tá indo pra Curitiba. E agora chegou a hora de a gente ir, né, família? Malas prontas, família pronta. Vambora? Bora, gente. Sabe aquele tipo de coisa que acontece com você e você fala, pera, só acontece comigo mesmo? Só comigo. Tem certeza? Não, não é possível, cara. Só acontece com a gente. Será que tem mais alguém que passa por isso? O avião decolar e a pessoa soltar uma bufa dentro do avião, quase matar todo mundo lá dentro? Pelo amor de Deus, quase que deu um acidente aéreo sem nem cair o avião. Na verdade, aquele peido podia derrubar o avião de boa, né? Mas uma bufa, uma bufa, eu comecei a ficar quente dentro daquele troço lá, comecei a passar mal. Eu já sou propícia a passar mal dentro de ônibus e de avião. Eu fico numa guerra comigo mesmo ali pra não passar mal. E o cidadão me solta uma bufa. Passou, estamos em Curitiba e vamos aproveitar a família. Estamos vivos ainda, né, Du? Ufa! Agora vamos pra casa da avó e do vô, né, Rafinha? Sim. Não, não. Olha só. Vamos lá. Vamos, vamos lá. E eu estou ouvindo para a família? Vamos lá nós já estamos vivos. Vamos lá! Vamos lá, tchau. Vamos lá. Nós já curtimos um pouquinho da Dona Ione. Só um pouquinho, né, Dona Ione? Só um pouquinho. Pouquinhozinho. Daqui a pouco a gente vai voltar, mas a gente vai se despedir da vovó por umas duas horinhas. Porque o Dudu quer que a gente vá num lugar um pouco especial. Tchau, Dona Ione. Até daqui a pouco. Galera, vambora. Vamos se divertir. Vem embora, papinho. É, galera, muito legal o lugar, né? Maravilhoso. Acontece que tem uma fila gigantesca pra brincar lá. Eu acho que ia demorar umas duas horas ou mais pra gente conseguir entrar. E não vai dar, não. Infelizmente. Nem sempre o dia do sim dá pra fazer tudo o que quer, né, fofinho? É. Então, nós viemos em outro lugar pro fofinho brincar, né, Rafa? Olha aqui onde nós viemos. Galera, o Rafinha vai brincar aqui, ó. O Rafinha tá entrando lá e ele vai mostrar pra vocês como que é lá dentro. Ah, aqui é onde a gente chega aqui pra colocar muitos sapatos. Ah, aqui ó, sim. Ó, aqui é onde a gente coloca nos nossos sapatos. Bora. Bora entrar aqui no Pula Pula aqui. Eita, nós. Vai, 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 vai. Tá, bora lá em cima aqui o mais legal. É, aqui. Ó, vem ali até onde a gente vai fazer subir. Ai, tá difícil de andar. Opa, vem um pouquinho rápido. Por onde a gente vai? Ali dá o mesmo caminho. Ali também. Então, pera, bora por aqui. Por aqui, ó. Porque, ó, tem um negócio vindo pra gente descer. Eu quero descer. Então, bora. Passei. Agora eu vou descer. Desce. Ai, minha cabeça. Bate minha cabeça aqui, ó. Agora que o Rafinha está entregue, está tranquilo brincando. Nós vamos aproveitar que estamos em Curitiba e vamos cortar o cabelo. Isso mesmo. Tem um salão muito legal aqui no shopping, que a gente ama cortar o cabelo aqui. Eu, Dudu, a Simone. E a gente vai aproveitar que está por aqui pra isso. O salão fica aqui no Jockey Plaza, no Tarumã. Que é pertinho da casa dos meus pais, que é em Pinhais, né? Bora, galera. Vamos dar um talento aqui, ó. Olha só. Meu Deus. E olha só. Teve gente que chamou lá no Instagram, dizendo que queria saber onde que Dudu Meteiro corta o cabelo pra fazer igual. Aqui em Curitiba, eu vou indicar uma pessoa. O Caio. É só vir aqui no salão, galera. Deixa eu pegar o nome do salão aqui pra vocês. Esse salão aí. Frank, aqui dentro do Shopping Jockey Plaza. Pede pra falar com o Caio. No momento, ele tá aqui no período da tarde. Ele faz o cabelinho assim, ó, pra vocês. Olha o Duduzinho aqui, ó. Na moral, galera, o Caio é da hora. Não é à toa que eu vim lá do Rio de Janeiro. Claro, eu não vim só pra isso, mas eu deixei pra cortar o cabelo com ele. Valeu, Caio. Valeu, pois não. Obrigadão aí. Só falta uma pessoa pra gente poder ir embora. Adivinha quem que é, galera? Sempre é a mulher. Os homens são rápidos pra se arrumar, mas mulher demora que, meu Deus do céu, é cabelo, é um, é sobrancelha. É tudo. Meu Deus. E a gente gosta de vir aqui porque tem muita coisa legal pra fazer aqui, né, Dudu? Pera. Dudu? Que, galera? O Dudu foi abduzido por um homem. Dudu, o que que tá acontecendo com vocês? Perígio, você também vai ser abduzido, tá, pai? Vai ser abduzido. Dudu noob, galera. Tem um ET capturando ele. Olha atrás de você. O que que tem atrás de mim? Olha atrás de você. Tem nada atrás de mim. Tá doido? Olha pra baixo. O que? Oi. Socorro, 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 socorro. Agora a gente vai ver a cara da Simone a hora que vê isso, galera. Segura. Olha a Simone. Olha a Simone. Eu tô escutando toda uma caminhada. Eu olho dois filhos correndo. Eu peguei vocês, vocês não me pegaram. Ah, tá que ruim. A gente queria gravar você, você gravou a gente. Sim. Eu olhei de longe, mas não. Eu vou ver o fofinho agora. A gente tem que pegar o Rafa pra ele ver isso. O Rafa me pegou. A mãe tem que pegar o Rafa. A mãe tem que pegar o Rafa. Estranha, você tá falando sério, Dudu? Oi, tio Fabiano, eu te acho muito. A gente pode ir pra Foz do Iguaçu? É aqui pertinho. Foz do Iguaçu. Pertinho. Fica a 900 quilômetros daqui. Que eu queria ver as cataratas, que é tão bonito. Tá forte. Ai, como eu não gosto de dizer sim, Simone. Dizer sim, sim. Vamos então, né? E aí, galera, bora pras cataratas? Sim, bora. Uuuuh. E tudo que tava em correria no Rio de Janeiro, aqui tá muito tranquilo. Dá uma olhada aqui, galera. Não tem quase ninguém, viu? É tudo nosso, rapaziada. Uuuuh. Gostou da dança? Você é estranha, tchau. Pra Curitiba eu quero voltar. Que bonitinho. Opa. Pra Curitiba eu quero voltar, já vou adiantando, hein? Como assim? Não entendi. Mas deixa pra lá, deixa. Depois você explica. Depois você explica melhor. Deixa a gente absorver a ideia de que a gente tá indo pra Foz do Iguaçu, rapaziada. Galera, o Dudu acabou de me dar uma ideia genial. O Dudu falou que se a gente girar o mais rápido possível, a gente teleporta até Foz do Iguaçu. Mas pra fazer isso, a gente precisa do apoio de vocês. Cada like no vídeo é um ponto de velocidade pra gente conseguir teleportar. Bora deixar o like no vídeo e cada inscrição é 10 pontos de velocidade. Então, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e a gente vai começar a girar pra teleportar até Foz do Iguaçu. São 900 km. Então tem que ter o poder da velocidade. Bora, galera. Todo mundo agora deixando o like, se inscrevendo e vai começar. E tem gente que ainda duvida. É mágico, galera. O like é poderoso. Agora nossa aventura segue aqui em Foz do Iguaçu. Bora se divertir por aqui, galera? Afinal de contas, Dudu disse que queria ir nas cataratas. Então, bora pra lá, galera. Hoje nós já começamos mostrando o nosso lado aventureiro no meio da selva. Nós já estamos aqui no Parque das Águas, que é onde tem as cataratas. O primeiro lugar que nós viemos é no Parque das Aves, dentro do Parque das Águas. É curioso, né? Aqui é o Parque das Águas. E aqui nós vamos explorar a natureza, porque nós somos o time de exploradores, galera. Quem tá com a gente nessa exploração aqui? Eu. Bora, time? Eu. Vamos encontrar monstros aqui na floresta? Bora. Já encontramos monstros do mar. Olha pra isso. Olha só, gente. Tomem muito cuidado com eles. Eles podem pular nas suas pernas a qualquer momento. Nós acabamos de descobrir que aqui tem várias opções. Na moral, várias não. Tem um trilhão de lugar pra você visitar aqui em Foz. E aqui é o primeiro parque. Logo aqui do lado tem o Makuku Safari, que é onde a gente vai fazer um passeio de barco e ir até as cataratas. E além disso, tem o passeio das próprias cataratas também. A gente vai tentar fazer tudo hoje. Vamos ver se dá tempo, né, galera? Tomara que dê. Ô, mano, na moral, tô com problema aqui. Tava de boa dando um rolê aqui no parque e eu percebi que tem um cara me olhando. Eu achei muito estranho, galera. Então, olha com calma. Tá vendo ele ali? Ele é igualzinho eu. Cara, é estranho. E aí, mano? Qual é que é, irmão? Por que que você tá me olhando? Cara, é estranho, galera. Eu vou sair daqui. Ele tá vindo atrás. Ou tá indo longe? Eu vou correr dele, cara. Nesse momento, nós estamos num ônibus muito doido, panorâmico. Eu pensei que ele ia andar devagar, mas o bicho tá sentando o pé. Acho que ele tá com pressa pra ir pra casa. Não sei o que tá acontecendo. O homem tá bravo lá, gente. Galera, já dá pra escutar o barulho daqui. Tá aqui do lado. Aqui atrás dessas árvores estão as cataratas. A gente conseguiu ver um pedacinho. Por que que tem gente indo pra lá? Tem pra lá também, será? E agora? Pra onde a gente vai? Não sabemos nem pra onde ir. Só vamos. Vamos pra todo lugar. Que coisa linda, galera. Meu Deus, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É muito linda. É linda demais. Quem é? É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. A gente tá descendo um monte de degrau de escadas aqui. A trilha das cataratas. Vamos descobrir o que que vai ter aqui. Meu Deus. Nós se encapamos porque agora começa a ficar cada vez mais frio e úmido. Porque tá batendo vento e a água vem tudo pra cá, galera. Olha essa fumaça. Meu Deus. E eu acho que a gente tá indo bem lá. Meu Deus. Tchau. Tchau. Tá molhando muito. Tá molhando muito. Vamos, galera. Vamos pra beirada. Nosso objetivo é chegar lá. Tchau. Tchau. Sem dúvida nenhuma, foi uma experiência inacreditável. Nós aproveitamos demais depois de lá. Nós saímos, viemos pro shopping, comemos. Almoçamos, 5 horas da tarde. E agora já tá de noite. Já é 6 e meia. Os meninos ficaram em um parque brincando ali, porque não tem fim, né? Eles tão aproveitando o dia do sim, que já virou 2 dias do sim já. Porque já faz umas 40 horas que a gente tá gravando esse vídeo. Inclusive, já faz muito tempo. Ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Logo, logo mais vídeo aqui em Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Falou, galera. Fica com Deus.